Petronilha Fernandes, a polícia militar atendeu incêndio em residência, sem ninguém na casa. Essas e outras notícias logo mais depois dos destaques do tempo e da temperatura no Centro-Oeste. E agora, o tempo e a temperatura. Na quarta-feira, dia 25, a previsão é de chuvas intensas e trovoadas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Sul do Goiás. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para tempestades e ventos intensos, principalmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com acumulados de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. As áreas mais afetadas são leste, centro-norte e sudoeste de Mato Grosso do Sul, Pantaná e sul-matogrossense, sudeste e sudoeste, norte-matogrossense e sul-goiano. Não se descarta a possibilidade de queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Em boa parte de Goiás e Distrito Federal, o tempo fica com sol e muitas nuvens, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Já no Tocantins, a previsão é de pancadas de chuvas isoladas em todo o estado. A temperatura mínima para a região centro-oeste fica em torno dos 20 graus e a máxima de 37 graus. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Landara Lima, o tempo e a temperatura. Vixe, o seu gás acabou? Peça pela Super Gás Brás. São mais de 75 anos levando gás que alimenta milhares de famílias brasileiras. O gostinho da tradição, com tempero de inovação. Baixe o aplicativo Super Gás Brás ou mande um zap para 0800 591 2591. E aproveite desconto no primeiro pedido e diversas outras vantagens. Super Gás Brás, com você em todos os momentos. Em Cacilândia, Forte Gás, do Robilson, na rua Antônio de Freitas Pedrosa, esquina com a rua Francisco Barbosa Sandoval, no centro, é o representante da Super Gás Brás, o gás que rende mais. E além do ATS 0800 591 2591, que é do aplicativo Perdir Gás, tem também o 3596 1026 e o 981325900. Liga que rapidinho o gás chega em sua casa. ROTATIVA NO AR A informação com responsabilidade Muito bem, 11 horas, 5 minutos. Bom dia aos nossos ouvintes, ouvintes, não, ouvinte pelo aplicativo e telespectadoras que estão no canal do YouTube. Bom dia, Pair, Meses e Leandrinho. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia a todos também, né? Bom dia a todos também, vai. Olha, é bom que as pessoas tomem no começo do programa, porque ontem nós anunciamos que teria um fato muito importante a tratar hoje no programa. Mas acontece que, e é muito importante mesmo, acontece que novos dados estão chegando a cada momento. Agora mesmo está chegando mais dados a respeito do que eu quero contar para aqui, para os vereadores, para o prefeito, para a classe política e para a cidade. Um fato que pode ocorrer em Castilândia, caso haja algumas mudanças no setor. Então, como a gente sempre tem o cuidado de ter todos os dados possíveis, então chegaram dados aqui que mudam alguma coisa de ontem. Então, a gente precisa checar novamente. Em cima da hora, essa correria, para ver se a rádio entrava no ar também, né? E não foi possível de checar. Então, por isso, quem estiver esperando essa notícia, eu quero avisar de que não darei hoje, né? Então, eu quero, não, vamos seguir, ah, aquele, até o final, não, tem que falar agora que eu não darei essa informação hoje, que eu preciso de mais informações para chegar àquela informação primeira que eu recebi. Precisamos checar mais. Não, só dizer, avisar o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, o Giroto, para avisar os seus familiares, o pessoal, que nós estamos no ar pelo YouTube, não pela rádio, porque, como você disse, está faltando energia lá em cima, né? E aí, no Castilândia Notícias, tem lá, inclusive, já o link que dá acesso aqui ao YouTube, agora é ouvido. Então, entra lá, tem uma matéria lá que o Guilherme postou agora há pouco, falando da falta de energia. Clica lá, você já vai assistir a gente também, você vai repassando aí para os seus amigos e familiares que nós estamos no ar pelo YouTube. E pelo aplicativo também. É, porque quem não sabe, a rádio patriarca não sai do ar, mesmo quando falta, só se faltar energia aqui no estúdio. Não faltando energia no estúdio, ela continua nos aplicativos funcionando aí normalmente, né? Então, outra coisa também, o Leandrinho está falando aqui para a gente, está tendo alguma oscilação, e a oscilação está muito grande. Nós tivemos chuva de 165 milímetros, o Guilherme disse, aqui perto de Castilândia, nessa noite, 180 perto do Colégio Agrícola, 150 ali também nas proximidades, então, muita chuva, raio, né? E no final sempre tem esse resultado, tem muitos lugares aí, inclusive, que está sem energia na zona rural. Bom, enfim, esse é o problema. Então, acompanhe-se, por acaso você perdeu alguma coisa, depois vai ficar gravada a totalidade e você vai, né? Vai a seguir. Vocês devem estar observando que nós estamos com duas jovens aqui, que vamos falar com elas daqui a pouquinho, né? E, então, vai ser possível vocês saberem a história que nós queremos contar hoje. Nós falamos ontem com a Elis, né? Lá da Irlanda, e a Elis falou que ia fazer uma vaquinha virtual, né? Para ver se traz o irmão, repatria o irmão aqui para o Brasil, porque ele está morando em Suriname, né? Ele tem algumas dificuldades financeiras e ele não tem como voltar, ele, a mulher e o filho. Então, ela, ela, vamos ouvir, então. Bom dia, Elis. Bom dia, Brasil. Bom dia, Castilândia. Bom dia, família Giroto e todos aí da rádio. A rádio está fora do ar? É, meu nome é Elisângela, Elis, né? Como muitos já devem me conhecer, eu tenho estado aqui na rádio falando do caso do meu irmão, divulgando. E vocês aí de Castilândia, do Brasil inteiro, eu tenho compartilhado e ajudado nessa busca, né? São mais de 40 anos buscando esse menino. Que foi, resumindo a história muito rapidamente, ele foi levado da nossa família, né? Levado, sequestrado, quando tinha seis anos de idade. De Castilândia, onde nós morávamos, né? Coladinho ali na cantina da falecida dona Dagmar, no posto de gasolina. E desde então, desde que ele foi levado, teve uma busca muito grande por parte dos policiais, né? E fizemos tudo o que tinha que ser feito para encontrá-lo legalmente, não conseguimos. E desde então, desde que ele foi levado, segundo ele, assim que ele foi levado, cruzou a fronteira do Paraguai. E por isso a gente não conseguiu achar. E todos esses anos, minha mãe, hoje com 73 anos, minha irmã, que mora na Suécia, a Ângela, e eu, Elisa, aqui na Irlanda, temos buscado incessantemente, né? E oramos todas as noites por ele. E através desses compartilhamentos que tem sido feitos para a busca, né? Para encontrá-lo, reencontrá-lo. Através da Rádio Patriarca, que tem aberto para a gente essa porta incrível de busca também. Muitas orações. Veio a boa notícia. Domingo passado, no dia 15 de outubro, nós encontramos. Na verdade, a mulher esposa dele me encontrou, me mandou uma mensagem dizendo que eles estavam nos buscando e ela encontrou esse post feito aí nessa campanha gigante que roda pelo Brasil e pelo mundo. E hoje esse menino está com 47 anos, né, gente? O tempo passou e minha mãe com 73 e assim vamos. E agora, conversando com ele, a gente está planejando esse reencontro. Ele reviu a mãe, reviu as irmãs. E a esposa dele me contou que, infelizmente, a situação deles lá no Suriname, é o país de fronteira que eles vivem já há muitos anos, se eu não me engano, 12 ou 14 anos, se eu não me engano. E a situação deles não é boa, né? Ele trabalha por conta própria, não tem assim um emprego registrado. Ele trabalha abrindo estrada dentro das matas, né? E às vezes fica duas, três semanas nesse trabalho, dorme em acampamentos e só depois ele vai pra casa. Ela ficou doente, então já não pode mais ajudá-lo a trabalhar. Ele tem muitas despesas com ela, assim ela me informou. Enfim, a situação deles não é boa. E depois de encontrar, né, saber onde nós estamos, ela disse que o maior sonho deles é retornar à pátria, né? Retornar ao nosso Brasil. E eu, juntamente com a minha irmã, estamos trabalhando numa forma de fazer esse reencontro acontecer agora, no Natal. Não tem data melhor pra fazer no Natal ou após o Natal. A minha irmã vai estar no Brasil desde o dia 18 de dezembro a janeiro, final de janeiro. Então, nós estamos correndo contra o tempo pra fazer esse encontro acontecer. E eu conversando com várias pessoas que entraram em contato na rádio, sugeriu a gente vir com uma campanha de ajudá-los. Porque nós vamos ajudar no trecho Belém-Rio de Janeiro com as passagens. Mas tem o trecho Suriname-Brasil, né? Suriname-Belém. São três passagens. A gente não estava esperando essa mudança assim tão de repente. Porque não é só o reencontro, mas eles já não querem mais retornar à Suriname pela vida difícil que eles têm. E também querem ficar no país onde ele deveria sempre ter ficado. Mas, infelizmente, foi sequestrado e levado. E cresceu, né? Por aí afora, sem a ajuda de ninguém. Ele foi abandonado. Não só. Além de ter sido levado, ele foi abandonado pelo pai no hospital. Depois que ele foi sequestrado, ele apenas viu o pai, se eu não me engano, no máximo duas vezes. Quando ele quebrou a perna, trabalhando numa dessas fazendas, ele foi deixado no hospital. O pai nunca apareceu pra buscar. Então, é uma história muito sofrida. Mas, graças a Deus e o compartilhamento de todos vocês, hoje nós sabemos aonde ele está. E eu venho aqui hoje pedir ao suporte da rádio, eu pedi a vocês ouvintes, a todo o Brasil, todo o estado da Cacilândia, Redondezas, que se puder ajudar a gente com qualquer contribuição, seremos imensamente gratos. Porque não só são as passagens, mas também, como eles não pretendem voltar, tudo que for arrecadado, porque eu e minha irmã iremos ajudar nas passagens, tudo isso que se for arrecadado a mais, vai ajudá-los nas despesas, na comida, durante a viagem, para os custos deles, né? Então, eu venho aqui hoje pedir a todos vocês o suporte. Agradeço de coração imensamente. O caso está na internet, onde vocês podem entrar em contato comigo, mandando mensagens ou verificar a página. E eu criei uma vaquinha online, onde todo mundo pode fazer as doações e verificar a contribuição. E assim que a gente atingir as metas, eu peço a oportunidade de retornar aqui no ar para agradecer e mostrar para todos vocês que estão acompanhando esse caso. Muito obrigada a todos, uma ótima tarde, que Deus abençoe. E vamos falando, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem o caso aí até o final. Obrigada. Olha, esse é o link, o Leandrinho está mostrando aí no YouTube, é o link que vocês podem participar da vaquinha. É www.vaquinhacomk.com.br barra 4169 899. Então, é 416 98 99, né? Foi difícil. É, mas é o número, então... O Leandrinho coloca no chat depois também. O Leandrinho coloca aí, coloca no chat, está aí. E essa é a vaquinha que o pessoal vai poder já passar a contribuir para trazer de volta o irmão da Liz, a cunhada da Liz e o sobrinho da Liz também, né? Para que, inclusive, eles conheçam aí a mãe, né? Que está morando no Rio de Janeiro. A Forte Mix, há mais de 20 anos no mercado, é aprovada pelo Ministério da Agricultura e se transformou numa potência no setor de nutrição animal. Produz e vende sal mineral, rações para leite, engorda, manutenção, confinamento, peixes e frangos. Quem compra lá, recebe orientação técnica do renomado zootecnista e proprietário Leandro Meiromero. Quer aumentar a sua produtividade? Procure a Forte Mix no Distrito Industrial, na saída para Paranaíba. O telefone é o 3596 3498. A Local é muito mais que uma empresa de venda, instalação e reparos de ar-condicionado, novos e usados. Lá você compra baterias para carro, moto, caminhonete e máquinas agrícolas. A bateria real de 60 amperes você paga apenas R$ 229,90 e tem também baterias Moura. Deu uma passada lá na rua Pedro Pereira de Almeida, 558, em frente à biblioteca. O local certo para reparos de ar-condicionado e vendas de baterias. No comando Edilson, que atende pelo telefone 3596 2942 e o SOS Local 24 Horas 981623620. Agora na Praça São José, em frente à Igreja da Matriz, você encontra a Rafaela Chinelaria e a Rafaela Calçados, uma ao lado da outra. Como os próprios nomes dizem, a Rafaela é especialista em chinelos e calçados. Todas as novidades em chinelos e marcas famosas é na Rafaela Chinelaria, o telefone é 981043080. Na Rafaela, que é calçados, também tem tênis, bonés, bolas e muito mais, com o telefone 981412224. Bom, ontem foi levantado o problema aqui na Rádio Patriarca da mudança do local do Bolsa Família, que ficava no CRAS, no centro da cidade. E o Bolsa Família foi lá para a Secretaria de Assistência Social. Isso aí houve críticas na Câmara. Nós também concordamos que isso ia ficar na parte mais central da cidade, correto? A chefe do Bolsa Família explicou aqui, deu explicação, foi para lá, porque estava atendendo mais pessoas. Ficou mais um ponto. Até depois do programa, ela falou comigo e disse, olha, mas na verdade tem outra pessoa lá no CRAS que também está lá, que permanece. Mas ela falou que só ela que tem a senha? Pois é, mas ela me disse que outra pessoa fica lá no CRAS também. Não, mas então não é só ela que tem a senha? Então. Não, porque ela falou que é... Como é que ela que tem, né? Olha, o que adianta a pessoa ficar no CRAS se ela não tem a senha? Não tem acesso. Ficar no CRAS para mandar lá para a Vila Pernambuco? Pois é. Eu queria entender melhor isso, quer dizer, né? Isso. Porque ela disse, só eu que tenho a senha. Se só ela que tem a senha, a pessoa que está lá, ela não tem o que fazer, ué. Então é, precisa explicar melhor. Mas a Sumara, depois da entrevista aqui, do programa, ela mandou aí esse áudio para a gente. Vamos ouvir a respeito do assunto. Oi, Giroto. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Na segunda-feira, na sessão, eu falei algo sobre o programa Bolsa Família e ontem eu ouvi aí na rádio uma entrevista da servidora responsável pelo Bolsa Família e pelo Cadastro Agrônico, dando explicações de que ela teria realmente saído do CRAS para estar hoje na parte da gestão de assistência social, dando algumas explicações, falando sobre a questão que estaria mais fácil para atender o público da Vila Pernambuco, o Jardim Campo Grande, Balmante ou outros bairros. Giroto, eu gostaria de esclarecer como vereadora uma das funções do CRAS. O CRAS é a porta de entrada dos programas sociais para as famílias em vulnerabilidade. Então, o CRAS funciona como se fosse um postinho de saúde para a pessoa ter o acesso aos programas do CRAS, acesso aos programas da assistência social. O primeiro local que ela tem que procurar é o CRAS. E o CRAS tem que ser algo central. Então, o nosso CRAS, a unidade do CRAS, está num local centralizado para atender todos os bairros. Levando esse atendimento para a gestão onde está a Secretaria de Bem-Estar Social, você está tirando isso da centralidade, prejudicando outros bairros, como a Vila Isanópolis e outros bairros do nosso município, deixando uma distância muito maior. Sem contar que alguns programas sociais estão, todos deveriam estar dentro do CRAS, na verdade, como o Criança Feliz, como o Bolsa Família, porque esses programas do governo federal, eles têm que funcionar oito horas por dia. A população tem que ter o direito de procurar pessoalmente, presencialmente, durante oito horas por dia. E a gestão da Secretaria de Bem-Estar Social só funciona seis horas por dia. Então, tirando esse acesso da população, você está prejudicando a população. E a servidora diz que ela atende o telefone, que ela está com o notebook, mas não. Esses programas precisam de atendimento pessoal e presencial. Então, é necessário que tenha uma volta, sim, do CRAS, do Bolsa Família para o CRAS, para o centro da cidade, para facilitar para a vida da comunidade que tanto precisa desses serviços. Então, a gente não entendeu o real motivo dessa saída, mas lembrando a toda a população, a porta de acesso e de entrada de todos os programas de assistência social devem estar ligados ao CRAS e não à gestão da Secretaria do Bem-Estar Social. Então, a gente gostaria de mais explicações e que o serviço voltasse a funcionar durante oito horas por dia. Muito obrigada mais uma vez. Olha, a vereadora Sumara está acabando de me falar que essa moça que está lá não tem a senha. Se não tem a senha, me desculpe, mas não está funcionando, não tem acesso, não resolve o problema. Guilherme. Ontem, nas redes sociais, nós recebemos também o vídeo do presidente da Câmara, o vereador Arthur, indo até o almoxarifado atrás daquela denúncia que tinha sido feita na Câmara de que o veículo estava sem o motor e ele foi até, até o próprio secretário de áudio falou ao vivo no Rotativa, mas o presidente da Câmara também gravou esse vídeo junto com o Renato. Vamos assisti-lo aí, Deandrinho. Bom dia. Estamos aqui no almoxarifado da Prefeitura. O secretário de obras, Renato, quer que o vereador Uba Uba, o secretário-geral de administração, o hélito, após denúncia de suposta sumiço de motores, do Mapalho e o Kendi, de maquinários, nós tivemos hoje, a Palho se encontra em funcionamento lá na Secretaria Municipal de Educação, passamos lá, conferimos ali, está tudo ok, motor está lá na Palho, está funcionando e também aqui no moxarifado, nós olhamos os maquinários que não tem nenhum sem o motor no local e fizemos uma andada por aqui, onde fomos até mais embaixo ali, onde tem uns maquinários que vai ser leiloado, que não tem mais serventia para uso. Então, comunicar à nossa comunidade castelandense que essa suposta irregularidade, por parte que no moxarifado, não procede. O Renato, que deixou uma palavra aí à nossa comunidade. Bom dia a todos, né? É com muita tristeza, antes que eu vi o vereador citar esse sumiço de motores, né? E a gente fica muito chateado, porque a gente faz tudo para andar certo, para as coisas ser certas. E mesmo assim, o vereador acha algum argumento ainda para criticar a nossa administração. Então, eu quis que vocês viessem aqui de logo, para vocês conferirem, para ver realmente que está tudo certo, está tudo sob controle, que não tem nenhum motor faltando, que está tudo ok. E é isso aí que eu quero deixar meu abraço e falar para a população que a gente tem trabalhado em pró da cidade. Apesar de algumas críticas, mas críticas infundadas, porque não existe nada do que eles vêm falando aí da administração. Muito obrigado. Bom dia. E recebemos agora há pouco também, né? Há uma explicação do vereador Peter Simon. Vamos à matéria. Bom dia, Giroto. Tudo bom? Só estou passando aqui para esclarecer a denúncia que recebemos na segunda-feira relacionada a um possível desvio de dois motores, né? Como a gente falou, acreditávamos que não seria possível isso ter acontecido. Ontem não conseguimos ir no almoxarifado, até porque a gente passou em alguns outros locais, no Balneário, na Escola Adriele, visitamos diversos setores do município e não conseguimos chegar no almoxarifado. Hoje cedo eu fui lá, conversei com o Renatão, expliquei a maneira que a gente recebeu essa denúncia, falamos que iríamos averiguar, até por isso que fomos lá, né? Eu já havia falado que ele tinha conversado comigo e a gente ia fazer essa visita no almoxarifado. Fizemos, ele demonstrou todos os veículos, os que estão funcionando, os que não estão, as sucatas, então é só dizer mesmo que graças a Deus, né, esses motores não foram desviados, assim como a pessoa que denunciou pra mim e pro Luiz Fernando foi a mesma pessoa, então agora a gente vai tomar mais cuidado, porque com toda certeza agora vão vir essas denúncias sem fundamento, né? Então, mais uma vez dizer que graças a Deus e parabenizar o Renato pelo trabalho que faz mais à frente da Secretaria de Obras, que sabemos que a Secretaria de Obras só corre diversas outras secretarias. Também agradecer, né, ao nosso presidente Arturo Oba-Oba, que foram, né, ontem no almoxarifado, a gente não conseguiu estar lá no local, mas eles viram a questão da denúncia que foi passada e conseguiram ir lá ontem pra ver essa situação, então agradecer eles e, né, não sei também se eles foram no caso e a situação que nós já confirmamos, pra ver que realmente está acontecendo essa questão do horário de passar, né, de atender a população de seis e não de oito horas. E dizer a toda a população que continuamos à disposição, se houver denúncias pode nos enviar, a gente vai estar agora filtrando e verificando realmente, porque acredito que daqui pra frente possa surgir mais denúncias infundadas, né, e a gente está à disposição de toda a população. Obrigado mais uma vez, Giroto, e um abraço a toda a população castilandense. Os que você encontra na Duratrate, a pronta entrega, todas as espécies de madeiras para sua casa e fazenda, todas as bitolas, comprimentos e eucaliptos tratados, roliços, telhas, bebedouros, porteiras de ferro e de madeira, fosfato reativo natural e granel, cargas fechadas de calcário e gesso, preços imbatíveis para o madeiramento de casas. O Marcos e o Kaique reforçam e cobram qualquer oferta. Duratrate fica na saída para Paranaíba, o telefone fixo também é o WhatsApp e recebe ligações, tá? Anote aí, 6735962679. A Samila está com as informações, a promoção do dia no Bazar e Papelaria, José Tomás. Bom dia, Samila! Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Patriarca. Hoje, no Bazar José Tomás, estamos com promoção de fio de overlock por R$ 5,90 e também promoção de sombrinha a partir de R$ 19,90. Promoção válida até amanhã ou enquanto durar o estoque. Então aproveite a promoção, enquanto durar o estoque lá no Bazar e Papelaria José Tomás, que fica na Rua Antônio de Feitas Pedrosa, 561, em frente à Armelina Barbosa Leal. Telefones 3591135 e o WhatsApp 981475550. Restaurante Sabor em Quilo já foi aprovado por todos que provaram, pelo sabor, qualidade, atendimento e preços diferenciados. Você come por quilo, à vontade ou pode pedir um Marmitex. O buffet variado e saboroso tem mais de 15 opções e sobremesa grátis. Serve almoço todos os dias, exceto aos domingos. Sabor em Quilo fica na Avenida Presidente Dutra, esquina com a Pedro Pereira de Almeida. O telefone WhatsApp é 982241133. Muito bem. Você desde o começo do programa está vendo duas moças aqui. Uma é a Jéssica Castro de Oliveira, que é filha do pastor Clóvis da Luciene, que está morando lá em Querência. E é amiga da nossa convidada aqui de hoje, a Arikaku Babi Kuikuro. A Arikaku. É. Muito bem. Babi Kuikuro. Kuikuro. A etnia dela é Kuikuro, por isso que o nome dela é no final. Ela tem 17 anos de idade. Nós tomamos o cuidado e pedi para a família do Clóvis conversar com o pai, né? Se ela podia dar entrevista. Vocês falaram com eles, né, Jéssica? Falou com eles. E como está lá com o Guarantã? Vamos conversar primeiro com você. Como está o Guarantã? A Jéssica é cacilandense, que foi embora para o Guarantã. Já faz o que? Um ano mais? Vai fazer dois anos agora em fevereiro. Passa, hein? E aí, como foi essa mudança para o Guarantã? No começo é um pouquinho diferente, né? É difícil a mudança, né, Jéssica? Criar novas amizades também, né? Sim. Mas a gente acostumou, estamos bem lá, graças a Deus. E está dando certo. E essa pintura é indígena mesmo? Ou vocês usaram algum outro produto aqui para fazer? As tintas usadas para fazer? As tintas a gente comprou, né? Na papelaria, mas lá eles fazem nas frutas, né? Nas frutas. Então, vamos lá, Caricaco. Bom dia. Vamos lá com a Babi, fica mais fácil. Babi, com a Babi. Babi. Babi, então você... Conta para a gente a tua etnia, como é que é isso. Onde você vive? Para as pessoas que estão... Você vive na aldeia. Bom dia, primeiramente. Bom dia. Meu nome é Babi, sou do Mato Grosso, município de Querência. Eu moro em uma reserva indígena, que é o Xingu. E eu sou filha de cacique Uga. E a gente mora em uma aldeia pequena, que é só de família, mas tem outras aldeias que é grande. Teu pai é cacique? Sim. Sei. Cacique da aldeia. Cacique da aldeia. Quantos vivem nessa aldeia que teu pai administra enquanto cacique, Babi? Quantas pessoas? Quatro. Quarenta e seis. Quarenta e seis. São quantas famílias? Sete. Sete. Sete famílias. Porque eu estava pesquisando rapidamente na internet, não sei se é verdade. Todas as famílias vivem juntos. Sim. Vovó, pai, mãe, filho, é assim mesmo? Sim. Então, a Oca, a casa de você, é muito grande. Sim. Você mora em uma residência, ou em Oca mesmo, é residência material? Como que é a sua residência? Ali na aldeia onde eu moro, é feito de lona. Uma Oca, mas feita de lona. Uma Oca feita de lona. Sim. E todos vocês moram, a sua família inteira mora nessa Oca? Sim, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Só tem cinco irmãos? Sim. Babi, como que é o dia a dia na aldeia? Vocês acordam, desperta com o sol, as mulheres vão fazer uma atividade, os homens outros. Explica pra gente como que é o dia a dia na aldeia. Bom, nós acordamos, a gente levanta, a gente toma café. O que é o café da manhã de vocês? Café, normalmente. Só café? Café. Não tem uma tapioquinha? Sim. Aí as mulheres preparam os alimentos que a gente vai comer. Aí os homens... É uma cozinha pra todo mundo, assim, a refeição é feita pra sete famílias que estão lá? Sim. Aí pode convidar os vizinhos também, essas coisas. Aí... E os homens. E os homens, o trabalho do homem é pescar, caçar, fazer a roça. Eu tava lendo aqui que vocês, um dos primeiros povos a... A etnia Kikuru, Kikuru, um dos primeiros povos a fazer a agricultura. E, inclusive, dizem, não sei se é onde você vive, a extração de piqui. Vocês fazem... Vocês fazem... Vocês têm uma área de piqui muito grande que vocês cuidam lá. É isso? Sim, é verdade. Inclusive, o povo Calapalo tem muito piqui, estão vendendo muito. Calapalo, que é outra tribo. Sim. É grande a tribo também, Calapalo? Sim. Tu vive na Reserva Xingu também? Sim, Alto Xingu. Alto Xingu. Você, os jovens, as crianças, da tua aldeia, eles estudam na cidade? Sim, a gente estuda numa fazenda lá perto. Aí, todo dia, o ônibus vai lá e pega as crianças. E essa educação, você aprende o português, a história brasileira, mas e a história da tua família, da tua etnia, vocês estudam também nessa escola rural? Não. Não, é só português, essas coisas, essas coisas. A história da tua família, da tua etnia, é passada de geração para geração? Sim. O idioma. Não é o tupi-guerani que vocês falam? Não, a gente fala a língua caribe. Caribe. Tá. E ela é falada, ela é escrita também, a caribe? Também tem escrita. Tem? A história de vocês não está escrita. Basicamente, é o que teu bisavô passou para o teu avô, que passou para o teu pai, é assim? Sim, mas não tem escrita. Não tem escrita. Qual que é? O que você sabe da história do povo? Como que chegou no Xingu? O que os mais velhos contaram para você? Olha, eu não sei a história, mas... Meu avô me contou uma vez, mas eu não me lembro mais. Ah, é? Sim, quando era pequeno ainda. E você tem, assim, membros da tribo que hoje não vivem mais com vocês, que moram na cidade, que estão cursando faculdade? Tem. Tem bastante. Tem bastante gente. E fica mais de uma região ali ou está esparramada no Brasil inteiro? Está esparramada. Você falou que o Alto Xingu é a maior reserva indígena que tem. Alto e meio e baixo. A maior reserva do Brasil é o Alto Xingu. Qual a população aproximada de indígenas que tem essa reserva? Você poderia precisar, Fabi? Olha, eu não sei te dizer o certo, mas deve ser oito ou nove mil. Nove mil? Sim. E? Só no Alto Xingu. Só no Alto Xingu. Tem o Médio, Leste e Baixo Xingu também. Bom, agora vocês acham a sua língua própria lá, o idioma pra vocês, pra vocês aprendem também, desde pequeno, um fala com o outro lá, é isso? Sim. Como é que seria lá um bom dia, tudo bem? Fala pra gente aí. Ah, é legal, é interessante, é diferente. Você precisa avisar com a Jéssica. Ou a Jéssica te contata, né? Qual a tua versão? A Jéssica, eu lembro que eu conheci ela, quando ela foi com... O pai dela? Não. Eu acho que não. Quando ela foi com o Fernando, um missionário que tem lá na aldeia. Aí, eu lembro que eu conheci a Jéssica, foi em fevereiro, né? Fevereiro. Fevereiro. Esse ano? Sim. Você já foi lá? Já dormiu lá? Sim, já há algumas vezes. Ah, é? Então... Sou missionária do Conselho Transcultural, trabalho, estou estudando com povos indígenas, e o meu namorado também. É esse Fernando? Isso, esse Fernando. E ele me levou, foi onde eu criei contato com ela e com as outras pessoas da aldeia também, e a gente está criando essa amizade. Mas, parece que ela é a tua amiga mesmo, porque se eu estou trazendo ela para conhecer a Cacilândia, os pais dela deixaram trazer, então, realmente, vocês estão tendo um bom relacionamento. Sim. E você está aprendendo a língua deles também, ou ainda não chegou a ter? Chefe, isso, hein, Jéssica? Estou aprendendo aos pouquinhos. Ah, aos pouquinhos? Sim. Não se falou, muito? Não. Além do contato com a tribo dela, você tem contato com outras tribos ali perto? Não, por enquanto, quantos quilômetros fica a tribo dela lá de Guarantã, de Inquerência? Mais ou menos umas três horas. Três horas que apresenta quantos quilômetros, mais ou menos? Oitenta. 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 Agora que eu tenho asfalto. Ah, é? Estão começando com as asfalto agora. Então, vai atingir também as aldeias indígenas. Deixa eu falar, e com relação ao desmate, lá acontece muito o pessoal lá cortando madeira, ou lá não está tendo esse problema? Ali na minha região não, mas está tendo incêndio. Incêndio? Sim. Mas seriam incêndios assim? Espontâneos ou pelo menos, Babi? Assim, que acredita que quem colocou o fogo ali... Quem está colocando ele, porque o fogo ali não vai ser sozinho, né? Tem. Mas o que você acha? Ali dentro tem um desmatamento, você tem isso alguma coisa, ou onde está não dá para observar? Bom, lá, tanto na região da cidade mesmo, até chegar ali nas aldeias, a gente vê que tem muito incêndio mesmo. Mas muita madeira cortada também? Tem. Tem o da Ceará ali? Tem. Tem. Tem o da Ceará ali. Bom, Babi, aqui é... Estava perguntando aqui não, não basta. Bom, a vida civil, do governo, vamos dizer assim. Começa com 18 anos, deixa de ser jovem, deixa de ser adolescente, com 18 anos. Aqui para vocês, a adolescência, a juventude, tem uma data de aniversário? Qual que é o marco dessa que deixou de ser jovem criança e virou mulher? É, tanto uma mulher. É, tanto uma mulher. Para a mulher, qual seria a idade ou o momento? Bom, isso acontece quando a mulher menstrua pela primeira vez. Certo. Independente da idade, se ela menstruou com 14 anos, com 10 anos virou mulher, ou a outra depois virou mulher? Sim. O que acontece aí? Ela menstrua e aí? Ela fica dentro da casa, só os pais podem ter contato com ela. Você também não? Os irmãos e irmãs. Ela não pode sair, não pode ter contato com o sol. Com o sol? Sim, porque assim o corpo vai desenvolver mais rápido. Vai ficar... Vai... Vai... Vai ser melhor que ela? Sim, o corpo vai desenvolver mais rápido. Vai virar uma mulher para ser uma mulher. Uma mulher para ser uma mulher. E ali dentro da casa ela aprende umas coisas, a mãe ensina essas coisas. Nesse período leva quanto tempo de recusão? Um ano, três anos, entende? Até cinco anos. Mas sem sair? Sim. Não sozinho? Não, só a idade vai. A noite não pode sair, mas todo mundo brilhando. Pode. Ah, então as pessoas não podem vê-la. Sim, não pode. Então essa pessoa ficou cinco anos dentro de casa, à noite e na hora que tu não dorme, depende da qual você ter saído. Mas a regra é essa, é ficar nessa recusão. Faz o remédio aqui, calma o quê? Seis meses, três meses? Hoje diminuiu? Diminuiu bastante. E o homem? Cuidado de ser criança, jovem e enferme. Qualquer mulher tem uma menstruação. Isso não tem como esconder, vamos lá. Mas e o homem? Ah, o homem eu não sei. Eu tinha um homem de... Tinha algum ritmo de passagem? Ele pegava uma criança de dez, de onze anos, eu ficava aqui com os homens. Eu ficava ali só na casa, que nem mulher. Depava muito tempo também. Depava muito tempo também. Muito amor? Você já tem amorado? Tem. Qualquer namoro só pode ser com o pessoal da sua PIPO ou com o pessoal da cidade? Como funciona isso? Oi. Namoro, a gente me pergunta isso. Como é que é? Você pode namorar com o pessoal da cidade? Ali, não é permitido namorar com um homem que não é da aldeia. Mas pode ser uma vizinha? Pode. Tem que ser? Sim. Ok. Mas isso é, até que vocês completem numa idade, depois que você disse aqui, não sei o que eu tenho aqui, tudo agora. Pode ser um problema. Não acontece esse caso com as pessoas que são índios, mas depois não pode ir para uma paulia também, seria isso ou não? Sim, mas tem um caso que não é o índio, aí não retorna isso também. Ah. Foi uma antiga que fazia com um carioca agora que eu moro no Rio de Janeiro. Marisita? Não. Interessante, né? É bem interessante. E todas as decisões da margaria, é o teu vô que... O teu pai é o teu pai, né? É o teu pai que decide? Sim. Ele se reuniu com os meus velhos, o que é essa decisão? É o que ele fala aqui. Sim. É o que ele fala aqui. Sim. É o que ele fala aqui. Sim. Meu avô ainda é caixé. Ah, tá. É o meu pai. E assim, vamos lá, se eu for a conhecer quem vira o cacique, é só uma linhagem, vai ser o chefe ou ser outro? Sim. Sim, meu pai fala assim que vira o cacique, meu irmão. Mas é sério? Não. É ele decide quem vai ser. Mas isso vai decide porque pode ter um assunto que ninguém chegar aí. Sim. 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 Ele tem quantos anos? Meu pai? Não, não. Pode ser o cacique não. Ele tem 12 pontos. Nossa senhora! Ou... Por que, assim, a importância que as pessoas nos vindo hoje, eu falo que tem um quanto dos avos? Tem um tempo que morre com 560, 80 anos. Tem um tempo de atuar, tá? Do que ele faz hoje, sabe? No avô, ele tem de como 88, por favor. Só a saúde dele, tá? Beleza? Tá, sabe mais. Sim. Não, não tenho. Os tijunistas não podem achar as plantas para os medios da aldeia... Sim... Não, ali na região quase não, sabe? Você compram. Ah sim. Mas é o porco do mato. Porco do mato. Não você pode fazer alimentação? Não. 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 Eu como. Não. Não. Hoje, o dito sou vindo a água de patearca, passando a reforma, e a loja econômica está com grandes novidades. Muitos de fechar o barco gigante, mais brilho e charmosa, a família corre para a economia. Toalha de banho, ordem de 22,90. Temos também robleto, leper, 129,90 ao casal. E temos também no cuinho, 154,90. O melhor preço para estar deparando a sua casa é aqui na Loja Econômica. O melhor preço para a sua casa é aqui na Loja Econômica. O melhor preço para a sua casa é aqui na Loja Econômica. O melhor preço para a sua casa é aqui na Loja Econômica. O melhor preço para a sua casa é aqui na Loja Econômica. O melhor preço para a sua casa é aqui na Loja Econômica. O melhor preço para a sua casa é aqui na Loja Econômica. O melhor preço para a sua casa é aqui na Loja Econômica. O melhor preço para a sua casa é aqui na Loja Econômica. O melhor preço para a sua casa é aqui na Loja Econômica. O melhor preço para a sua casa é aqui na Loja Econômica. O melhor preço para a sua casa é aqui na Loja Econômica. O melhor preço para a sua casa é aqui na Loja Econômica.